Bom pessoal, a gente vai enfrentar os Seregios agora, não vai ter cutscene, não vai ter algumas coisas depois da batalha, porque infelizmente eu fiz a proeza de deletar o arquivo que eu havia gravado enfrentando ele, então estou regravando ele, o Gravius e o Azurirratalus, tá, estavam todos nesse arquivo e também o registro do dia que eu gravei foi embora, então estou tendo que regravar aqui para a gente continuar nossa série, a gente vai perder um trechinho aí da história, paciência, mas é isso, tá, então vamos caçar os Seregios. Os equipamentos que eu estou usando aqui, basicamente é um misto de low rank e high rank, então a gente já pegou aqui capacete peitoral celta high rank, e estou com três partes do Gravius aqui, na verdade duas partes do Gravius e esse Lava Greaves aqui, que são low rank e estou usando Queen Talisman, com isso eu fiquei com artilharia no nível 1, no viço e a gente vai comer bombarde lá na cantina e peguei um nível de guarde, que já ajuda quando a gente, quando a gente carregar o nosso escudo a gente ganha mais dois níveis e isso já ajuda a tancar bem e dar o contra-ataque, o Saed logo em seguida, tá. Então estou usando as três partes de Gravius ali para a gente ter esse guarde mais um, basicamente é isso. Em termos de adornos, deixa eu mostrar aqui, então coloquei, tem uma joia de bloqueio no peito, uma de artilharia e uma de bloqueio no capacete, nada aqui no talismã, o talismã tem dois slots, uma de artilharia e uma de bloqueio aqui no braço, e na perna tem mais duas de bloqueio, deixa eu ver aqui, inclusive... eu acho que está no nível 13, dá para colocar mais dois níveis de guarde aqui, eu acho, deixa eu ver se eu tenho duas joias sobrando aqui de bloqueio, eu acho que tem, hein, deixa eu ver se está sobrando espaço aqui, não... aqui está cheio... até dá para usar aqui, ó, no Queen Talismã... deixa eu ver se eu tenho... ah, eu estou sem... estou sem mais joias de bloqueio... a não ser que elas estejam... não, estou sem... tá, então vai nível 1 só mesmo... é isso mesmo... deixa eu ver se eu tenho aqui... ó, eu tenho aqui, que eu posso remover que está em uma peça que eu não estou usando... aí, com isso... a gente ativa guarde mais dois, ó... aí, guarde mais... guarde mais dois... e, para fazer essas partes do Gravius aqui... basicamente, precisa de itens... deixa eu mostrar aqui... Gravius... precisa dos itens ali do Gravius... Low Rank... eu acho que na parte da cintura aqui, precisa de um monstro bem específico ali... que é esse Yoprey Hide... tá... e... e naquela outra parte ali, que a gente precisa dessa Lava Gravius... precisa do Yoprey Hide também... ele precisa do Lava Ziote também... Lava Ziote... você consegue item dele aqui... fazendo as trocas... esse cara aqui vai ter, ó... Lava Ziote Scale e Lava Ziote Fim... você vai precisar de Tigrex... e Tigrex Scale... aí, você pega esses itens do Lava Ziote ali... e tá de boa... Yoprey... você consegue fazendo uma missãozinha aqui... específica... vai ter essa Lying... Experience... que você pode matar... matar esse carinha aqui... e aí, os bichinhos que acompanham ele... na verdade, você vai matar oito Yoprey... e tem a Quest do Yodrome... que aí... se você caça no Yodrome... e os bichinhos que acompanham ele... são Yoprey... aí você pode pegar também... basicamente... esses são os itens aí... que você precisa... para fazer as partes do... do Gravius de Low Rank... tá... com isso... você faz essa Buildzinha... que eu tô aqui... que eu tô usando a arma da... a arma que a gente já tava usando... tá... a única coisa que eu mudei... foi essas partes de Gravius aqui... e já tô usando uma parte também... dos Celtas de Raihin... que aí... pra gente ganhar um pouquinho de defesa... tá... então vamos lá agora... pra caçada do... Serejus... os instrumentos dele da última vez... Not Drink... Max Potion... Vamo lá... Cá embaixo dele... eu não sei se é uma boa... ele fica indo para o lado... tá vendo... deu para montar? talvez dê para montar aqui... me acertou... calma aí... calma aí... calma aí... calma aí... o problema é esse... agora ele fica na vantagem... que eu preciso tirar meu sangramento... lá vem ele... e sangra de novo... quer ver? oh... lá vem ele de novo sangrar... quer ver? olha... olha... olha o tanto de itens... só num sangramento... só num sangramento... não é? 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 eu não é? É isso Deixa eu voltar a minha vida Morri, 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 morri Sai Olha como ele se aproxima fácil Mano Dá pra montar Ae, garoto Ai Cai, 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 cai Cai, cai, cai Boa Vai meu filho Cai, 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 cai Vai correr hein, vai correr Boa Vamos ver pra onde ele vai agora Ae, subiu Isso, isso, isso Eu vou preparar uma trapzinha aqui Na ruta Ah mano, você não me acertou né Olha isso, que instamina Ai mano Caramba Olha que praga Que é esse bicho Cai Circulando a armadilha Bota a fé nisso E aí O que é isso? Toma! Vai ficar cansado agora, né? Já não era sem tempo, né? Vai correr, né? Correu, né? Covarde! Covarde! Vamo lá! Tem uma shock trap aqui. Não pegou? Não acredito. Tancou, hein? Tancou. Bom saber. Aqui tancam os espinhos dele. Tancou. 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 Tancou de novo. Boa! Tá segurando bem a guarda. Eu vou garantir aqui só. Ai, caramba! Me agarrou. Eu vou falar, vou garantir voltar meu HP aqui só pra ficar safe, mas ele me pegou, velho. Agora lascou, porque eu tô com medo. Deixa eu sair do mapa aqui, peraí. Não é isso que ele me pegue, velho. Ai, mano do céu! Bicho, quando começa a fazer pressão, você tá, é louco. Tancou. 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 Hum, ia tentar um contra-ataque, ele deu dois seguidos. Me lasquei, ó. Caiu. Vai, mano, descarrega. Cai, cai, cai. Tancou, hein? Tancou. 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 Caiu, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma. Correu, mano. Deixa ele correr. Calma aí, tá dando drift aqui, velho. Ah, não, não acredito, velho. Deu drift aqui, começou a girar. Girar tudo. Eu usei uma Max Potion sem necessidade nenhuma ali no meio do drift. Vou capturar esse caboclo, mano. Não, ele acordou. Um segundo. Tentar, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, cidadão. Ó, ele tá longe, ó. Aproveitar pra ir subindo meus frascos aqui com esses bichos. Vai, 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 vai. Tranque bom. Tranque bom. Um, dois. Aê. Caramba. Mano. Sofrido, hein? Bicho trabalhoso. Serejas slave scale. Ó, uma joiazinha. Ah, bem ruim. Próxima caçada é o Black Gravius. Chato pra cacete, mano. Esse bicho... A gente já tá usando aqui a CB do... Do Serejas, tá? Pra fazer ela, basicamente é só caçar ele mesmo. Acho que o que mais demora pra vir é esse... Esse Serejas Airblade ali, esse Scrapper também tem que caçar ele mais ou menos umas 4 vezes até eu ter os itens pra conseguir fazer a CB dele, tá? Basicamente é só isso que a gente vai mudar pra essa. E matando o Black Gravius, a gente consegue pegar as partes de baixo do set pra usar cintura, braço e perna pra gente pegar a guarde, só que com a defesa upada, tá? Tá muito bem pensado. Bom... Tá faltando eu usar Max Potion. Tá faltando eu usar Max Potion. Não, ninguém. Tá faltando eu usar Em preferência no risco, não tá? Tá faltando eu usar Max Potion. Tenta final Catching espíritas aqui.. Olha, assim a gente fica colado perto do pé dele. Ele dá barrigada E ele dá Ele faz tudo que a gente ferra a gente Ele dá barrigada Ó, morri Nossa senhora Deixa eu usar o Max Potion aqui Ele dá barrigada, ele dá rabada A hitbox dele é roubada Sai de perto Sai de perto Ele vai caminhando pra trás O melhor lugar é nesse rabo dele aqui Pelo menos a gente consegue Continuar batendo E não sofre no gás Arma rebate pra caramba Olha lá, sai de perto, vai pro rabo A gente consegue dar pelo menos um hit Vamos ver se a gente consegue Tancar essas rabadas dele Ai Essa fumaça aí É fria Não vai dar tempo Não vai dar tempo Deu? Não deu tempo, mano Rolamento três vezes Pra sair do debuff E ele é mala Porque Dependendo Se você não tá embaixo dele Às vezes ele não usa a fumaça Mas se você tá perto Ele usa logo em seguida Depois do high Olha isso Como rebate Sai de perto Na dúvida Tentar recuperar aqui Cuidado Foi pra longe Ó Lá vem Vai pro rabo Mesmo assim É muito pouco tempo Pra conseguir atacar o rabo Ali Quando ele solta o raio dele Olha Ele jogou pra baixo Mano Esse bicho é mala Demais, hein Parece lento Mas Olha isso Mano Os caras colocaram O moveset dele Pode acertar De tudo que é tipo Olha lá Lá vem Nossa senhora Olha como ele é chato Mano Dá pra pegar Essa Essa asa dele Quando fica longe Ó A asa dele É um bom lugar Pra tá nesse momento Que ele joga o raio Ó Dá pra dar um saia de nela Talvez Ó Ó Ó Ó Ó É uma boa Mano Que a gente não fica Tão perto Dele Ai Ai Agora é Consegui Recarregar Esse escudo Aqui Ó Ó Na asa Na asa Nossa Três hits Nada Sai 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 de perto Sai de perto Sai de perto Nossa senhora Sai Cara Que Cara Chato Ai Cara Mano Vou jogar um Pentebol Nele Aqui Vai Impressionante Vai Descer Ele Pula Cadê Ah Você não tá de brinco Você vai me acertar aqui Né Vai ficar aí Aí eu vou descer Lá Ele vai pular Quer ver É brincadeira Nem Olha isso Dá pra acertar Uma parada Na cauda Dele Dá pra acertar Aqui A asa Dele Também Ó Quase Bate na asa E sai Aí ó Quebrou a asa Aí apelou 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 Vai começar A palhaçada Isso Espama Espama Foguinha Deixa eu ver Se eu consigo Pular nele Aqui Tô perto Cuidado Olha lá Tá spamando Mano Vamos ver se a gente consegue Montar nele Ai não deu Vai Nossa Começou a apelar Tá perdendo Olha lá Olha lá Ih Se spama mesmo Corre pra lava Corre pra lava Olha isso Mano Bate Sai Vai Vai correr Vai correr Ó Nessa época Aqui Tampões Era muito Bom Será que vai dar tempo Será que vai dar tempo Bom Cai Ele Já sai gritando Vai Ah beleza hein Agora Eu não joguei Pente Vai saber pra onde Esse bicho Foi né Mara que só Tenha subido Acabou as Mega Port Deixa eu ver se eu tenho Mel aqui Calma aí Tem algumas Algum mel Só Final Blade 3 Boa Joga aí E nos Conte Pagou caro Bom é que dá pra revender Né No Brasil Essas mídias não Perdem o valor Essa senhora Mano Tá nela Não 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 Tá babando Ali Tá babando E se eu tento Capturar Que que é a sensação De que ele tava Mancando Mas acho que tá não Né Sai um preço bom Você já pegou Seminovo Nesse valor Tá babando e vamos sai de nele sai de nele sai de nele olha isso mano oi caiu toma olha isso por um triz olha isso por um triz e aí eu tenho a e aí eu tenho uma Max posham aqui agora e aí 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 e vai ficar se mamando mesmo e aí e aí e aí e aí e não vai vir aqui Parece que ele sabe, né? Acabando minhas poes Nossa, velho Ah, foi um bom preço então, hein? Ele sabe que a armadilha está aqui, galera Ele não vem pra cá de jeito nenhum, mano Olha lá Que roubalheira do cão, mano Que roubalheira do cão 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 Ae, carniça, carniça Nossa senhora, que bicho chato Meu Deus do céu Se vocês viram cortes nessa batalha Não foi por acaso, foi pra deixar o vídeo mais fluido Porque essa batalha é extremamente cansativa, pessoal Sem guard up na build de Charged Blade Meu Deus do céu, velho Mas tá aí O propósito do vídeo é esse Pelo menos vocês viram um pouquinho do Gravis E agora a gente vai pra um bicho ainda mais chato que ele Que é o Azuri Ratalos Na verdade, eles são quase empatados, né? Esse aqui fica correndo feito um maluco O Azuri Ratalos fica voando e correndo E jogando fogo pra todo lado O Azuri Ratalos fica voando e correndo